Olá! Nesses últimos vídeos eu venho gravando com você sobre os três pilares para você ter melhores resultados como líder. O primeiro pilar é o poder da fisiologia. O segundo pilar é o poder do foco. Nesse terceiro pilar, antes de falar qual é, eu quero te contar uma história. Eu sou Júnior Souza, sou coach de liderança. E a história é bem simples. Eu estava dando treinamento em uma empresa e nós fomos fazer uma apresentação do projeto de um desenvolvimento na área de coaching para uma equipe e o líder resolveu que ele gostaria de estar presente nessa reunião. E nós concordamos imediatamente, estávamos eu e a Gi nesse treinamento e nós concordamos. Tudo bem, faz todo sentido. E nós tínhamos planejado em dado momento do treinamento que nós iríamos perguntar para as pessoas, era um treinamento para líderes e o gestor desses líderes estava presente ali. E em dado momento nós íamos questionar o que é a liderança. E aí uns pensam, a liderança é inspirar as pessoas. Outro disse que liderança era saber delegar e auditar. Ah, outro em dado momento disse o seguinte, é acompanhar os números, as metas, os objetivos. E estava indo muito bem. Até que em dado momento, esse gestor resolveu expor a opinião dele. E ele disse, ser líder é um sofrimento. Uau, naquele momento até eu pensei, aquela palavra com U, sabe? U deu. O que eu vou fazer? Como que eu vou reverter esse cenário? E aí nós entramos com uma abordagem, realmente de coaching, com algumas perguntas, para trazer isso para a realidade. Mas imagina essa cena de um gestor, de um líder dizendo, ser líder é um sofrimento. E aí entra o terceiro pilar da liderança eficaz, que é o poder das palavras. Cuidado, líder, com tudo que você fala, porque as suas palavras, elas chegam de impacto com o seu liderado e ela pode fazer ele performar em queda e a performance dele vai cair. Tenha atenção com o que você diz. E eu não estou dizendo para você, ah, tem que ser o ru, tudo tem que celebrar. Ah, não, mas entenda que as suas palavras vão ter um impacto direto no resultado da sua equipe, nos seus gestores, na sua gerência, na sua área comercial. Imagina numa área comercial, a mesma coisa. Um líder que diz que ser líder é um sofrimento. O poder da palavra, ela vai direto ao encontro com o que muitas vezes os liderados querem ouvir. O que a equipe quer ouvir. E aí você treina a sua acuidade, treina a escutativa e você vai percebendo como que está performando a sua equipe, que tipo de linguagem ela usa. E aí eu quero pegar uma segunda vertente do poder da palavra. Pode ser que você esteja falando e as suas palavras tenham ido de impacto com a sua equipe e ela esteja em baixa performance. E pode ser também que a segunda vertente do poder da palavra seja quando você está construindo alguma coisa e na hora de delegar você não está se fazendo entender. É o poder da palavra. É o poder de colocar a palavra certa. Quando você tem uma escutativa, você treina a sua acuidade com a sua equipe, você vai ver que tipo de palavra que a sua equipe, que o seu liderado usa e você vai usar isso com o poder da palavra para influenciar melhor a sua equipe. A sacada é esteja atento, empodere-se. Eu nem gosto tanto dessa palavra do empodere-se, né? Acabei usando aqui, mas enfim. Use o poder das palavras. E influencie melhor a sua equipe. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, um feedback legal para mim é quando você se inscreve no meu canal. Um outro feedback bacana para mim é o desafio que eu lancei nesses últimos vídeos. O desafio de você deixar seu comentário aqui embaixo. Deixar o seu comentário como líder, como liderado. E se você gostaria que alguma pessoa soubesse desse conteúdo e ela não está acompanhando ainda e você resolveu compartilhar. Isso para mim é um feedback super importante, porque me faz entender que eu estou na direção certa. Muito obrigado por você ter me acompanhado. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Lembra de deixar seu like aqui. Até mais! Tchau, tchau!